A costela, ela vai ter, eu diria, o pior rendimento. Por quê? Porque, apesar de ela ter um preço em conta, né? Hoje, aqui no nosso mercado, a gente tá pagando R$19,90, R$19,00 o quinto da costela. Mas o fato é que se você fizer um cálculo aí de quilo, né? O preço do quilo, comparado com o leitão, comparado com o cordeiro, você vai ter um preço inferior, tá? Porém, as perdas são mais significativas na costela, tá? Eu trabalho, normalmente, com a casa de 50%, 55% de perda. Ou seja, se eu tenho um corte de costela que tem ali uma ponta de agulha de 18 quilos, tá? Eu vou considerar de carne, abaixo de 55%, ali eu vou considerar uns 40%, 45% de carne. Porque eu tenho a perda líquida, né? De desidratação, eu tenho a perda da gordura. Então, você tem perdas significativas na costela, além do osso, além do ressecamento, né? Da desidratação do tecido carne e da gordura, tá?